Fala Corretor de Móveis, meu nome é Franklin Deluso e hoje eu vim gravar mais uma sacada da série de 30 sacadas que eu me comprometi em fazer pra você. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Instagram, Facebook, mais sobre o Instagram, mais a valorização dessa rede social e por que você precisa entender isso e se posicionar também. Quando a gente fala de redes sociais, a gente tem milhares de redes sociais e cada dia aparece uma coisa nova. E às vezes a pessoa não sabe em que focar, se a gente usa Instagram, se a gente usa Facebook, se a gente usa Google, se a gente usa Periscope, Snapchat, então você precisa entender os gatilhos que essas redes sociais têm. Então uma coisa que eu sempre levo em consideração para redes sociais é quando eu consigo automatizar algumas coisas. Então eu vou falar aqui de três hoje, depois eu posso escolher outras e falar também. Quando a gente fala de YouTube, primeiro ponto do YouTube, eu consigo vincular os meios de busca do Google. Segundo ponto, eu consigo automatizar as postagens. Se você tem vários vídeos, você consegue postar um no dia, um no outro, outro no outro, um daqui a um mês, mesmo que você não esteja ali literalmente entrando e postando. Você consegue marcar ali, eu quero postar tal dia, tal horário. Outro ponto-chave do YouTube, inscritos. Quanto mais inscritos, eu consigo, todo vídeo que eu posto, eu consigo notificar. Se você está no meu canal, toda vez que eu posto um vídeo, você recebe uma notificação no teu celular e no teu e-mail. Geralmente, todas as pessoas que têm smartphone, elas utilizam o aplicativo do YouTube no seu smartphone. Então, quando eu posto algum vídeo, notifica também no smartphone. Hoje, o índice de uso de smartphone é gigantesco. Ninguém, o celular fica do lado, dorme e acorda do lado. Então, esse é um ponto do YouTube. Facebook. Facebook hoje é uma das mídias que mais tem pessoas. Então, é uma mídia que, vamos dizer que é da massa mesmo. Todo mundo usa Facebook, todo mundo tem Facebook. Então, é um ponto. O segundo ponto, se você tem uma fanpage, você também consegue colocar para que seus posts postem em automático. É outro ponto. Você consegue programar, que nem o YouTube. E o terceiro ponto do Facebook é vários tipos de impulsionamentos que existem. A gente pode impulsionar. A gente pode impulsionar um vídeo. A gente pode impulsionar uma campanha, uma página. A gente pode impulsionar para curtidos. A gente tem vários tipos de campanhas e num custo acessível, se você fazer as métricas. E o terceiro ponto é Instagram. O Instagram, ele trabalha muito com a imagem, o visual. E para hoje, os corretores de imóveis, isso é importante também. A gente trabalha com sonhos. E, na verdade, uma foto vende mais do que, talvez, uma ligação que você explique todos os detalhes. E, pô, é muito bom. Uma imagem vende mais. Você tem uma imagem boa, uma imagem bem tirada, você vende mais. E hoje, o gatilho do Instagram é exatamente esse. Para você entender a valorização que o Instagram teve, o Facebook comprou o Instagram. E hoje, você pode impulsionar no Facebook e o Facebook automaticamente mostra no Instagram. E antes você não conseguia colocar links. Agora você consegue colocar links. E, enfim, todos esses detalhes você tem que analisar. E é preciso também ter um foco, né? Você não pode também escolher três, quatro, cinco redes sociais. Você precisa escolher duas, três. Eu gosto muito do Facebook, do YouTube, tá? Eu foco muito nessas duas por causa desses gatilhos que eu falei. E você consegue se relacionar muito ou fácil. Mas esse é um vídeo para que você entenda um pouquinho sobre redes sociais. E, se você gostou, compartilha, curte, comenta. Vai ser um prazer responder as perguntas para você. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.